As fortalezas que eu costumava enaltecer Essas barreiras tão começando a ceder Quando eu percebo os tiros em minha direção Vejo sentido nesse meu mundo de ilusão Eu atravesso um oceano pra te ter Quando eu te alcanço ao mar eu levo a você Às vezes eu só fico te vendo pra ti É tão banal, eu não consigo reagir Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não tem mais por que chorar Não adianta mais chorar Não consigo mais chorar Eu me entrego a essa falsa projeção No meu reflexo, tudo que eu tenho é confusão Meu mundo inteiro Na minha frente é desabar Por mais que eu tente Já não consigo mais lutar Eu atravesso um oceano pra te ter Estendo a minha mão porque eu não posso ver Permei os céus inteiros pra me definir Não é normal, eu não consigo reagir Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não tem mais por que chorar Não adianta mais chorar Não adianta mais chorar Não consigo mais chorar Não consigo mais chorar Não é que eu tenho apoiando Por você Não tem mais por que chorar Não vou ver Não adianta mais chorar Não consigo mais chorar Oh, 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 oh Por cima do meu caro, do meu caro